Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Gente ó, vou colocar minha cinta aqui agora E eu lembrei de uma coisa Que vocês vem lotando meu direct Me perguntando, falando assim Ah, o que você fez? Sua cintura tá mais filhinha Que você tá com mais postura E realmente dá pra notar muita diferença gente De fato você tem razão Eu tô me sentindo muito melhor Eu já dei essa dica antes, mas vou reforçar E contar o meu segredinho Eu venho usando as cintas da Miracle Belt Já faz alguns dias e ela vem me ajudando Muito com tudo isso A maioria das pessoas acham que cintas são apenas Para a estética, mas não gente Principalmente as da Miracle Belt Elas ajudam muito com a retenção de líquido E com a postura Ó, vou aproveitar e deixar pra vocês aqui O meu link do site Junto com o meu cupom de desconto Pra vocês irem lá e conferir E garantir de vocês Vou mostrar aqui Ela, os detalhes Ela é muito confortável Essa alça aqui Ela sustenta muito Não machuca a haste Os botões também não machucam Ela é muito confortável Gente Bora, Sara Quer perder o voo, Sara? É um país que enrolado Eu não Gente, olha que fofinha Maravilhosa Gente, é todo mundo esperando a gente Sara Andrade estava enrolando Ei, Sara Andrade Hello Estamos aqui em São Paulo Fazendo conexão Para chegar no Rio de Janeiro Gente, ó A gente decidiu De última hora Ir pro Rio de Janeiro Direto A gente ia ficar aqui em São Paulo E amanhã ir pro Rio A gente decidiu ir pro Rio Hoje mesmo E aí o Graco Como sempre Salvou a gente Arrumou tudo direitinho pra gente Ele tem uma surpresa, tá? Ele tem um pacote aqui Pra quem quer conhecer Geri Eu vou deixar aqui pra vocês Vale super a pena E assim Geri é apaixonante Vocês tem que conhecer Quem não conhece Tem que conhecer Quem conhece Tem que voltar em Geri Agora eu tô aqui dando uma carguinha No meu celular Porque também já tava acabando a bateria Preciso Preciso de bateria, né? O que eu vou aprontar No Rio de Janeiro hoje Hein, Sara Andrade? Ai meu Deus Tem como aprontar Hoje Esse modelinho aqui Juro Perfeito, gente Olha isso É um modelinho clássico E no preto Que dá simplesmente com tudo Mega estiloso Que é da coleção nova deles Em collab com a Thaís Brás Esse aqui é o modelinho Que eles me enviaram Eu amei E juro, gente E essa capinha de óculos aqui Que incrível Perfeita Amei demais Arrasaram Tem vários outros modelinhos lá Pra vocês conferirem Bom dia, Rio de Janeiro Sol, gente Amo Sério Amo essa cidade Ó Estamos esquentando a água Para tomar o chocotinho E um cafezinho da manhã A Sara tá futricando A vida dos vizinhos Espirando Olá Mas é Amo Música Eu mereço, porque eu sou pequena, eu tenho que estar... É, mas tem regras, tem regras Não, não Deixa eu falar aqui pra vocês, a gente está embarcando, já estamos aqui no avião, vai ser uma novidade pra vocês Daqui a pouquinho, às 21 horas, lá no Instagram da Opia, a gente tem live de signos E a nossa convidada especial de hoje é Raíssa Barbosa, minha amiga linda e maravilhosa Vou colocar pra vocês aqui, ó, o flyerzinho e o arroba lá do perfil do Instagram Corre lá, assiste, saber um pouquinho mais sobre o signo de escorpião Também sobre a personalidade de Dona Raíssa, não é não, gente? E ó, está cheio de promoção incrível pra vocês, hein? Vou colocar todas aqui, ó, que vai estar maravilhoso hoje E eu vou estar lá pra assistir, eu não sei vocês, mas eu estarei lá acompanhando tudinho Gente, pizza crack tá comigo, acho que desde que eu tenho 16 anos, sério, em todas as minhas festas Porque o povo ama, o povo clama, o povo pede mais Então sempre tá comigo, tem tanto sabor gostoso, tão crocante Vale a pena você provar, tá? Beijo Vou ensinar vocês como economizar muito no pedido no iFood, se liga Abre o iFood aqui, ó, em cupons, gente Tem muitos cupons que valem muito a pena Ó, no mês de setembro tá tendo cupom de R$0,99 por cupom Que dá até 25% de desconto em todos os restaurantes do iFood Limitado a R$10,00 por pedido Olha lá, ó, vale muito a pena, já vou finalizar minha compra Olha lá, gente, eba, tudo certo com a sua compra Para, vai garantir o seu cupom, corre pra ter descontão, gente Ah, e vocês pediram pra ver, ó, vou mostrar pra vocês aqui Ó, tá vendo? Já começou a crescer aqui, ó Tá vendo? Um cabelinho aqui Essa parte aqui ainda não, mas é normal cair É normal cair Agora eu falo uma coisa, o que vocês tão fazendo aí? Não tô fazendo nada aqui Fazendo nada Vocês querem caixinha de perguntas? Quer? Pra perguntar qualquer coisa, qualquer coisa, sei que vocês gostam Quer? Então vai Toma, toma O que que tem minha caixa de moletom? Ainda não, ainda não, já não E derrubei água na Na Negócio Na cama toda Não teve ainda Quando eu souber a data eu falo pra vocês Não teve ainda Eu acho que eu não estive ainda com a Nayara Depois que eu saí da casa Só no programa 101 Depois a gente não se viu mais Mas Nos gostamos Nos falamos E nos damos bem Só nos vimos Vi é muito humana Ela tipo Tem uma sensibilidade absurda Eu acho que a palavra essa é muito humana Sabe? Justa Eu acho que é isso Uhum Tô animado Tô animado Eu amo Rock e Rio Eu não fiz nada que eu me arrependi Gente Não me arrependo de nada Eu fiz tudo o que eu queria fazer Mais um pouco Nada que eu me arrependa Eu acho que eu fui eu 100% do tempo Então não tem como me arrepender Ela já conheceu a sua grinha já Já Antes de pedir namoro Ela em volta redonda Ela foi comigo Ela conheceu a família É rapaz O negócio é sério Mas eu sou da vida da minha mãe Não aconteceu nada A gente continuou conversando todos os dias A gente continuou se implicando Do mesmo jeito Só a gente não se encontrou Questão de agenda Eu trouxe a correria Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Depois que faz o implante É normal que a barba Que o pelo Caia É um processo normal Tá vendo? E eu já tinha um pouquinho de barba aqui Então tava grandão Então eu fiz a barba aqui Só pra igualar Tem que fazer de novo A Vi convidou a minha edição inteira Pra Barraca do Beijo Então para de criar fanfic Em cima de qualquer coisa Pelo amor de Deus O Vini não foi Porque ele não quis Porque ele teve compromisso Enfim Não sei o motivo Mas ela convidou Vocês são loucos Não Deus é mais Eu tenho muito amor à minha vida Vocês não tem noção O Malvadão é louco Gente O Malvadão é louco demais O Vini fez essa trilha com eles? Onde é que eu vim Tava com a cabeça? 32 Caiu Aqui né Me falar nesse furinho de ouro Que eu quero furar de novo Por favor Ajuda eu Caiu aqui ó Caiu Fiquei chateado Lógico que não Não me imaginei namorando Nem um pouco Mas aconteceu É muito louco isso Porque as pessoas Tinha uma imagem de mim Que eu ia sair aqui fora Mas eu não sou assim Eu nunca fui assim Eu nunca saí de pegar pra todo mundo Ai peraí O importante é ir O importante é A gente vai passar fome Vai passar fome Vai passar cedo Vai passar cedo Mas tá lá vendo Quem que vai ser domingo Justin Bieber Vai tá lá vendo a Demi Lovato Vai tá lá É importante Morrendo de fome Morrendo de fome Obrigado Agora fica Agora você imagina Menina Chato assim Você tá aqui ó Até comentando as caixinhas Agora você imagina se eu fosse legal Tava lascado Você tava lascado Agora você estaria aqui Atrás de mim aqui Também acho Sabia Mas ó Se você não sabe Você aprende Que a vida é assim A gente precisa se fazer de idiota Pra viver Imagina Por exemplo Pra responder você Tem que se fazer de idiota Né Deixar crescer gente Não consigo me acostumar Com ele curtir não Não Eu gosto dele grande Eu vou arrumar ele ainda aqui Mas mesmo assim Sofredores Persistentes Carinhosos Amorosos Mais três Sofredor Sofredor em primeiro lugar Gente O fome meu É sofredor Coitado Agora você me apertou Sem me pegar Eu faço tudo de olho Gente Tudo de olho Tudo Não sei quanta coisa de cada não Não sei Ah coisa brega Breguice Breguice danado Não Não derrume livro Não gosto Coisa brega Você me desculpa Se você usa Você me desculpa Mas é brega Breguice demais Dá pra você Entrar no BB Participar da prova Da prova do carro E ganhar o carro Mas vocês viram que Numa edição Deixei ganho as duas Ficou difícil pra nós Dá pra você fazer Umas aspadinhas Que tem nas bancas de jornal De raspar E também acho que Estão no vale carro Tem umas campanhas De mercador Doutora Poli Quando Fala pra mim quando A gente já tem data A gente já tem data Fala nisso Ela mandou mensagem hoje Não respondi Peraí Peraí Que eu tenho que respondê-la Pra ver que dia que vai Você paga a nossa passagem Porque ó Eu sou pão duro E a Vi consegue ser Má pão dura do que eu Pois é Se você pagar a nossa passagem A gente vai Vai ter sobremesa Mentira Não teve clima Não O clima foi O clima teve depois Quando a gente ficou sozinho Apesar que foi quase Um clima de enterro Porque ela me contou A vida dela inteira E eu contei a minha Foi um clima de enterro Eu não sei como Que a gente se pegou Aquele dia gente Não sei Muito frio por aí Peraí Tá Tá Brincadeira gente Pelo amor de Deus Não Aqui dentro tá quentinho Tá bom Eu percebi Que tava apaixonado por ela Por causa de uma situação Que aconteceu Aí eu fiquei Desnorteado Fiquei Caralho Não 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 Aí eu falei É fudeu Deu ruim Fudeu Lascou Ele tá inchado? Eu não percebi não Não percebi não Pra mim tá normal E corna Não precisa de aliança Porque eu conheço Muita gente corna Que não usa aliança Muita gente Por que que vocês Sempre fazem essa pergunta Eu vou colocar na minha bio Eu não sei o que Tá como na minha bio BBB 22 Não sei o que Quarto lugar Vou colocar assim Tantos centímetros De rola Minutinho Deixa eu ligar pro Justin Justin? Hi Hi It's me Hi I need four more tickets For your show Do you have? Oh Do you have? Oh Thank you Deu certo Yeah Claro que foi isso Olha pra minha cara Eu sou rico 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 Das festas Gostava das festas Só 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 Mas nada gente Deus me livre Gente Não tinha nada pra fazer Não tinha nada pra fazer Nada pra fazer Nada Eu tenho Tipo um cantinho Um espaço No Telegram Vou deixar aqui o link Lá eu vou Todos os dias Converso Respondo Mando áudio Mando vídeo Bato papo Quando eu tenho insônia Eu vou lá Então ganhou um Mas já adianto Que lá é pra quem gosta De mim mesmo Se você gosta mais ou menos Se você não gosta Tá aqui só pra Sei lá pra que Nem vai pra lá Porque lá é quem gosta De mim mesmo Lá eu divido Minhas coisas Minhas segredos O que eu penso As coisas que eu ganho De graça Que a moleza Você tá no pudim Gente eu sou esse BBB Fudido Fudido Vamos Fudido Entendeu Eu não sou dono de banco Eu não sou dono de loja De 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 É Esse negócio Aí Olha as coisas que vocês pedem Vocês vão se arrepender Se vocês não Pera aí Olha que lindinho Olha Olha tão bonitinho Né Olha Olha Eu acho que a vida Não vai gostar Muito disso não Não vai gostar Não vai gostar Se eu gostaria Eu acho que ela Não vai gostar Não Não Eu nunca mais ia pegar Ninguém na minha vida Não Ah pronto Fudeu Fiscal de sovaco Agora Vem cá Vem cá Cheira aqui Pronto Rodrigão Acabou de me ligar Até A gente acabou De trocar ideia A gente fala todos os dias Acho que o Rodrigão A gente fala bastante A gente fala muito Com a Larissa também É Tomara né gente Alguém namora Pra terminar Ninguém começa A namora Pra terminar Não é Não Não Quero que dure muito Vini Sem sombra de dúvida Comia nada Gente O Vini Comia nada Porque eu experimentar Nada Nas festas Que eu tô de comida Ele não comia Me dava nos nervos Aqui É quinto andar Gente Sim sim Tô morando nele Tô morando nele Não gente Eu já expliquei aqui O processo De Ah vocês estão Pergunta repetida Volta aí Vem aí O negócio é normal Cair O processo Pós do implante É cair Depois nasce de novo Ah me enche o saco Não Tá no meu saco Tá no meu saco Tá falando por ela Agora é Tá Tá Farolete Farolete é o que O bico Do 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 peito Aqui Ou é o Não sei o que é o farolete Fiquei na dúvida Mas se for O Mano Sentir a vontade Deixa eu lamber Foda-se Deixa Vocês pedem pouco Se eu fosse passar essa vergonha Pedindo a página dos outros Dinheiro Eu ia pedir já uma quantia Significativa Vinte reais Mano Mas nada mudou não meu filho Continua a mesma coisa Continua o chato E fifi Mesma coisa Palco nasce torto Nunca sentirei Valeu hein Falou Teve Foco Vimos Onde sai Tá assistindo por causa de que? Não assiste Para de assistir Olha que você não tá acompanhando direito Já comecei Já dei início Quer mais cuidar da minha boca Doutora Cíntia Veite Doutor Veite Aqui ó Doutor Veite Smile Tá São eles Já mostrei Já acompanhando Porque eu não gosto Nunca usei Nossa Tá só Se me julgue Mentira Tô levando pela segunda vez Que eu já tomei café Então eu não gosto gente Eu não gosto Não gosto De cueca Check out meio dia A moça já ligou Falou só pra confirmar o check out meio dia Foi tá confirmado Olha aqui Ó o confirmado Olha 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 Perfume é bom? Nossa Ele chegou aqui e eu falei Nossa tá muito cheiroso Eu falei Eu passei perfume Agora eu lembrei que eu tava Tinha capaz de passar o perfume Tá muito gostosinho Tá cheiroso? Tá cheiroso? Tá? Tá? Não Não Um Vamos Vai derrubar tudo aqui Segura Quando se liga divisor que ele ia correr Isso aqui, olha a minha costa e não sujou tudo.